Eles estão tão desesperados e tão desnorteados que ontem um dos senadores do PSD cometeu um terrível, um grave erro. Justamente porque nós estamos fazendo essa campanha pedindo para que as pessoas conversem com os senadores, para que eles possam ficar do lado da democracia, um senador do PSD, o senador Irajá, foi lá e gravou um vídeo atacando ninguém mais, ninguém menos que o Nicolas Ferreira. Fez um vídeo basicamente chamando o Nicolas Ferreira de moleque. Vamos ver um trecho desse vídeo para você entender o desespero que esse povo está e como eles não estão aguentando mais a pressão. Meus amigos de todo o Brasil, aqui é o senador Irajá. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade e dizer ao deputado Nicolas Ferreira, que lhe falta muita maturidade na vida e também na política, que o meu país se chama Brasil, não se chama Bolsonaro. Já mentiu aí, porque ninguém está pedindo nada para o Bolsonaro. Nós queremos democracia, respeito à Constituição e liberdade de expressão. Ninguém tem nada, essa briga não tem nada a ver com o Bolsonaro. Ô Lula, que o Estado que eu tenho a honra de representar no Senado Federal se chama Tocantins, não se chama Partido Liberal. Quero ver se você vai continuar representando Tocantins depois de 2026, Irajá. E o partido que eu faço parte com muito orgulho, inclusive tendo ajudado a fundá-lo em 2011, se chama PSD. Agora, deputado Nicolas Ferreira, eu vou lhe dar um conselho. Pare de se comportar como um adolescente mimado e revoltado. Preste atenção. Para esse senador pedir, por favor, para que os senadores fiquem do lado da democracia, ajude a lutar contra a ditadura, é ser um adolescente mimado. Presta atenção no nível que a gente chegou. E aí, obviamente, o Nicolas foi lá e deu uma resposta. Nicolas, sendo o Nicolas, não pegou leve, né? Eu confesso que você perdeu a oportunidade de ficar calado. Até mesmo porque eu pedi para as pessoas simplesmente cobrarem um posicionamento seu, e de forma respeitosa. Daí você faz um vídeo me atacando pessoalmente, simplesmente porque eu pedi para as pessoas cobrarem o seu posicionamento, sim ou não, a favor da democracia. E depois de me chamar de imaturo, você que é o maduro que bloqueou os comentários. Afinal de contas, não aguenta a pressão. Eu sou o adolescente que quer tacar fogo no país. Quem está fazendo isso é o Alexandre de Moraes. Aquele que você, até agora, se permaneceu em silêncio e não se posicionou. Ou seja, pelo visto, o que te falta não é somente caráter, mas é consistência e firmeza. Até mesmo porque eu jamais tinha te atacado pessoalmente. Mas a gente deixa bem claro aqui quem são as pessoas. E esse vídeo que você fez falou muito mais sobre quem você é do que quem eu sou. Eu sou um homem de palavra. Você, pelo visto, não tem palavra alguma. Então o senador Irajá vai lá, grava um vídeo basicamente falando olha, eu não vou ficar contra o Moraes. Basicamente eu apoio essa ditadura, eu apoio a censura. Eu acho que está certo o Brasil viver dessa maneira. Na alta e achar ruim porque está sendo cobrado. Eu conversei com um outro senador do PSD recentemente e pedi para ele se posicionar. Sabe o que ele falou para mim? Gaia, eu não vou ceder a pressão do povo não. Meu pai me ensinou que eu não posso ceder a pressão do povo. Eu virei assim, peraí cara, vai ser um representante eleito. A sua função é justamente escutar o que o povo fala. Então você está me falando que você é um senador que está cagando e andando para o povo que você vai fazer o que você acha. Então não seja um representante eleito. Seja um ditador. Porque é isso que o Alexandre Moraes é. Ele não representa ninguém, ele faz as vontades dele. Então o senador Irajá agora, que é o filho da Cátia Abreu, ele tenta esconder isso, né? Mas ele é o filho da Cátia Abreu. Então, obviamente, não poderíamos esperar muita coisa daí. O filho da Cátia Abreu agora também é o grande apador do Moraes. Eu falei, beleza. É assim, então? Em primeiro lugar, já colocamos ele aqui, está aqui. Olha o Irajá, já está aqui junto com o contra. Está vendo? Lembrando, hein? Eleição dele, 2026, Tocantins. Esse cidadão vai estar buscando reeleição agora, hein? Já está em fase de campanha. Inclusive, ele, para tentar se reeleger, sabe o que ele está fazendo? Ele já está rodando o estado de Tocantins, apoiando os seus candidatos. Olha que gracinha. Todos esses aqui, ó, são os candidatos do Irajá. Se você for na página dele no Instagram, ele está lá todos os dias, apoiando ao Zim, né? Aqui ele está apoiando o Celso. De onde que é o Celso? Nem sei nem a cidade que é. Aqui ele está em Barrolândia, apoiando a Leila Rocha. E aí vai, ó, Marianópolis, apoiando o Saulo. Então, você quer saber quais são os candidatos do Irajá? É só você ir lá e dar uma olhada no perfil dele do Instagram. Que aqui tem todo, ó, o Edivan Gomes. Todos os candidatos que ele está apoiando estão aqui. E aí eu vou falar para você. Já que é assim, vamos tirar, vamos impedir que ele tenha base. Esse cara, me desculpe, Irajá, você cometeu um erro trágico, irmão. Você está confundindo vontade popular com uma espécie de desrespeito. Então, se você confunde vontade popular e mobilização popular com desrespeito ou agressão, saia da política. Você está no lugar errado. Nós, políticos, estamos aqui para ouvir o que as pessoas querem. Mesmo que seja algo que nós não aceitamos. Agora, atacar alguém porque as pessoas estão pedindo para você defender a democracia? Você ficou louco, cara. Você surtou. Mas, espera aí. Eu não vou falar mais de Irajá. A verdade é que o PSD está desesperado. Eu vou falar de novo. Está na hora de extinguir o PSD do Brasil. Candidatos de direita aí do PSD, a partir do ano que vem, pulem fora desse partido. Vereadores, deputados estaduais, pulem fora desse barco. Esse barco vai afundar. É só uma questão de tempo. E principalmente em São Paulo. Em São Paulo, se for PSD, não vota nessa porcaria. O senador do PSD, Irajá, fez questão de gravar um vídeo mostrando o que é esse partido. O que essas pessoas representam. O senadorzinho Irajá foi só um que teve a coragem de gravar um vídeo falando o que a maioria dos senadores do PSD pensam. Então, é não aos 55 esse ano. Um abraço.